Rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês aí, dessa vez na correria, né, como sempre, do nada aí, já surge uma notícia pra gente aí pra trazer pra vocês. Dessa vez, o MC Kevin anunciou aí a sua saída oficialmente da GR6, que também tomou algumas atitudes bem pesadas dentro de uma live, até mesmo queimando aí prêmios e coisas do tipo, beleza? E mostrou aí a sua briga muito forte juntamente com o dono da GR6. A gente vai tá mostrando isso tudo pra vocês aqui agora, já na íntegra, então já vou deixar passar. Se você já sabe, se você quer entrar comigo e fazer react, stories e coisa do tipo, chama a gente lá no e-mail, marcosentocontato.com ou então no site, beleza? Vou tá deixando passar o vídeo pra vocês aí agora, a live, né? Presta atenção que ele, mano, perdeu a cabeça no bagulho e passou a visão mesmo sobre o que tá acontecendo. Vou deixar passar pra vocês aí agora. Vou cortar a bomba aqui pra vocês. Oi? Oi? Olá. Tudo bem? Tá bom? Vou cortar a bomba. Vou cortar a bomba. Tô de volta, tio. Tô de volta. Vou lançar um álbum pesado que eu já tenho guardado aqui, ó, só hit. Tô de volta. Esquece. Puta bia, vou aí levar o ouro. Vou mandar levar aí, pode pá. Porque eu fiquei nessas correrias aqui, mano. Mas eu vou levar os ouro. Entendeu? E outra. Tem gente que tá me chamando aí de biscoiteiro. Quem apagou o vídeo lá não foi eu não, filho. Quem apagou foi minha mãe. Quem apagou foi minha mãe que eu quebrei meu celular no vidro. De tanto ódio que eu tenho com toda essa empresa. Que eu quebrei meu ódio no celular no vidro. Entendeu? Por isso que aí minha mãe foi lá e apagou. Se não, eu tinha deixado o vídeo lá, filho. Certo? E se errar comigo. De tanto que eu, de novo, eu tacava fogo de novo. Nesses títulos badaroscais da Jay Fife. Entendeu? Essa aqui é a fita. Já era, filho. Esquece. Vocês falam que eu sou polêmico. Eu sou mesmo, tio. Eu sou em cima do certo, tio. Do justo e do correto. E ainda eu sou de verdade. Por isso que eu sou polêmico. Vocês falam que eu sou polêmico. Entendeu? Porque eu sou de verdade, tio. Aqui não tem mentirinha, não. Fraude. Agora vocês ficam acreditando nos outros aí que só ficam contando mentira. Ladainha. Entendeu? Só mentirinha ladainha. E acha que ali que é da hora. Entendeu? Esse é meu jeito, tio. Entendeu? Mil cairão à direita, mas cem mil à esquerda lá. Que eu perdi. Foi cem mil seguidor lá, né? Que caiu. Então foda-se. Mil cairão à direita, mas cem mil à esquerda. Mas tu não será perseguido, filho. Esquece. Meu caminho tá traçado, tio. Meu destino vem de Deus. Eu nasci pra conquistar o mundo. Entendeu? Não só minha quebrada. Não só ali. Entendeu? A região. Nasci pra conquistar o mundo. Então esquece. Aguardem novidades. Aguardem algo novo. Tô indo pra fora agora. Entendeu? Vou ficar lá fora. Vou ficar uns meses lá fora. Dois meses. Entendeu? Então fiquem ligados aí. Vai vir só novidade, tio. Tá bom? Voltei com tudo, tio. Com mais vontade ainda do que eu tinha, tio. Tá bom? Então é isso, família. Tamo junto. Boa, boa. Certo? Eu adorei. Esquece. Acontei. Esquece. Acordou, acordou. Esquece, mano. Acordou, acordou. Vocês comentem aqui embaixo sobre o assunto que vocês acham aí dessa atitude do Kevin. Passa sua visão aqui embaixo. Seu comentário. Ele é muito importante. Beleza? Então comenta aí mais um vídeo na íntegra pra vocês aí. Pra vocês ficarem antenados e ligados em tudo que tá acontecendo. Beleza? Então é isso. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Quem quiser divulgar com nóis, chama o anime que minha equipe te responde. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo.